Quando faço o Evangelho semanal, sinto algumas sensações que não sei explicar exatamente. Ela disse que teve mais contato com o Espiritismo desde março. Sinto calafrio quando começo a ler o Evangelho. Minha mão vai formigando. Sinto como se estivesse saindo algo no meio das minhas mãos. Além disso, sinto como minha mão mexer como se fosse um pequeno jato de vento soprando nela. E aí um detalhe interessante que ela coloca é que todas essas sensações são tranquilas, dão paz e concluem quando ela termina com a oração no final do Evangelho. Ela queria tentar interpretar isso e saber lidar com essa sensação quando ela faz o Evangelho no lar. Esse tipo de sensibilidade é um indicativo de que você, muito provavelmente, quase com uma certeza posso dizer, é uma pessoa mais sensível. Ou seja, você tem algumas capacidades mediúnicas. Isso que você fala da sensação de formigamento nas mãos, como se estivesse escoando alguma coisa aparente seus dedos, como se um vento soprasse. Isso é um indicativo de que realmente você está, durante a hora do estudo, sentindo a emissão dos fluidos. Isso a gente sente quando a gente vai dar o passe na casa espírita. Não são todos que sentem isso, mas uma boa parte dos que são médiuns passistas sentem nas mãos uma sensação estranha de formigamento. de, às vezes, as mãos ficam grandes, sente que algo está escoando das mãos, ou são menos sensíveis e não sentem nada. Mas uma boa parte tem uma sensibilidade daquilo que pode estar escoando por entre seus dedos. E quando você reforça que isso possa ser mediúnico, dizendo que, quando o estudo para, essas sensações desaparecem, aí fica bastante evidenciado que, realmente, o fenômeno está conectado com o estudo que você faz. Então, é bem provável que você seja, na verdade, médium. Isso não é nenhuma coisa terrível, não é nenhuma revelação extraordinária, é apenas o fato de que você tem uma sensibilidade a mais. O que fazer com isso? Reconhecer que você tem o dom, através das mãos, de ajudar as pessoas e a si mesmas. Então, isso significa que, se você puder ter, se você tiver a oportunidade de, de repente, ter um filho que você põe no colo, que você pede para que Deus abençoe, é possível que essas emanações saiam de você e você consiga ajudar o filho de estar com você. Se você ama alguém e você envolve esse alguém numa imposição de mãos, um pai, uma mãe que está doente, um amigo, e você, então, estende a mão com o objetivo de transferir para essa pessoa alguma energia, é possível que isso também venha a acontecer. Você possui, muito provavelmente, o dom de irradiar as energias para as pessoas. É um dom maravilhoso, uma coisa incrível. Então, você precisa cuidar de si para poder emanar sempre coisas boas de você na direção das pessoas. Porque as energias saem de nós na direção dos outros. Se eu não estou bem, se eu estou perturbado, deprimido, as minhas energias, elas podem também fazer mal às pessoas. Eu vou lhe dar uma dica. Cuide de plantas, que você vai ver como elas vão ficar viçosas. Converse com elas, toque nas folhas com carinho e verifique o quanto de energia sai e como as plantas ficam viçosas a partir das energias que podem sair de você, fazendo vida em redor dos seus passos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?